Pois ela vai causar, vai fuder com o bloco tudo até o dia clarear A mulher que é sacanagem, 24 horas por dia Dá uma xerecata por simbona plica, vai só puta, só vadia Dá uma xerecata por simbona plica, simbona plica Vai só puta, só vadia, vai só puta, só vadia Dá uma xerecata por simbona plica, dá uma xerecata por simbona plica Dá uma xerecata por simbona plica Oi kika no pai, senta no pai, kika no pai, kika no pai, vai porra Essa piranha do parque união, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Dá uma xerecata por simbona plica, vai só puta, só vadia Dá uma xerecata por simbona plica, vai só puta, caralho 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 Okoz Oi kika no pai hani Oi guys, senta no pai, Kika no pai, vai porra Essa piranha do Paco Neal, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Não vai ser decada, você mora a pega Vai sua puta, sua valdia Não vai ser decada, você mora a pega Vai sua puta, caralho Vai sua puta, caralho Obrigado.